Música No Amapá, a nona edição da Semana Nacional de Conciliação, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça, se estendeu até sábado, dia 29. No último dia do evento, ainda era grande o movimento no Fórum de Macapá. Houve audiências de conciliação e o mutirão do programa Pai Presente. No mutirão do programa Pai Presente, foram 80 audiências de conciliação. Além dos casos de averbação da paternidade, também estavam sendo recepcionados, através do núcleo da criança e do adolescente e da defensoria pública do Amapá, os processos inerentes aos demais problemas relativos aos assentos de nascimento, casamento e óbito, como registro tardio, retificações e transcrições. Na solenidade de encerramento da nona Semana Nacional da Conciliação na Justiça do Amapá, um sentimento comum entre magistrados, servidores e colaboradores, a sensação do dever cumprido. Durante uma semana, cerca de 900 pessoas estiveram envolvidas de norte a sul do Amapá nesse mutirão de cidadania. Foram 1.260 processos que entraram na pauta de audiências. Nós estamos muito felizes com os resultados, nós estamos encerrando hoje com esses projetos Pai Legal e Pai Presente, mas nós já temos os números relacionados a essa nona Semana Nacional de Conciliação. Nós estamos muito felizes porque de 100% das pessoas que chegaram até o Judiciário, mais de 66%, ou seja, praticamente 70% deles fizeram acordo com um resultado muito expressivo de aproximadamente 3 milhões e 300 mil reais em acordos firmados. Então, isso fica muito claro, muito claro que a população a cada dia a mais está abraçando a causa da conciliação, está percebendo que melhor de fato é conciliar, porque não tem coisa melhor. As pessoas saem daqui com o resultado, com a finalização das suas demandas e contribuindo principalmente para a pacificação social. Por quê? Porque a partir do momento que os conflitos acabam, as pessoas vão sair dali e já vão continuar suas vidas e a cultura da paz vai estar sendo disseminada, não só no Judiciário, mas na sociedade como um todo. Isso é maravilhoso. Que você possa nos procurar, que você possa primeiramente possibilitar que haja uma possibilidade de conciliação entre você e essa outra parte. Nós estamos aqui para isso, a central de conciliação foi criada, é recente, mas nós já estamos trabalhando nesse sentido em relação às ações pré-processuais, que são aquelas que a pessoa ainda não precisou nem procurar advogado, defensor, e nós podemos ajudá-lo. Muitas vezes a pessoa precisa só de uma orientação, às vezes nem é necessário entrar com o processo. E nós estamos aqui justamente para isso, para orientá-lo, para ajudá-lo a chegar, a resolver suas contendas, as suas demandas da melhor forma possível.